Chuva de Deus, mano, meu Deus, mas não é chuva, não para de chover um minuto. Nossa, eu tô numa depressão, numa depressão, já eu tô com a vontade assim de pegar e me sumir. Tente, tente marcar uma consulta com o banho de depressão. Tô meio de ontem, mano, muito desânimo, não tenho vontade de fazer nada, bem pra baixo. Ai, 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 bicho feio. Vamos aí, passei Itapena, passando Itapema agora na verdade. Chega lá em cima, lá na pampa, e abastecer aí. A vontade prolonga, amanhã tem que deixar o leão, um posto de mola pra apertar aquele braço do Tirentes. Vamos ver se o alto é bom na árvore, bicho. Beleza, rapaziada, aparelho no postinho aqui na Barra Verde, hein. Ai, o chuzarado, ai, pago, hein. A sujeira do nível, meu Deus. A gente tá tirando a sujeira, tá limpando. Uma ração, gente, né, hein. Uh! Olha o pindinho ali também, todo o tapadão. Parei aqui pra deixar uma bandeirinha pra ele, que ele tinha pedido. Tá dormindo. Ele ia chamando, rondando, tinha uma carrada. A gente consegue pegar melhor, gente. Ai. Olha só. Olha a gama, a gulha, se fecha do... Do entreixo aqui. Não, não, por favor. Esse pindinho é de verdade. Olha aí. É GBN, pai. Olha os gulhinhos, não adianta. Não tem o que fazer, né. Deu um carradão massa. Já que já vendo, que garada. Vou guardar a bandeirinha dele, ele chegou. Vou dar a colância. Já tô enrolado. Vou pegar a enrola mais ainda. Mas isso já era, assim. Olha, tem um farolito sobrando. Tá ali, ó, o tindinho. É nice, tamo junto daí, dão. Entrega a encomenda. Agora, vamos dar. Tchau. Eu tenho quase chegando no... No contorno do Curitiba, é 3 e meia. Agora, 3 e 40, né. Cuida aí, mãe. Enroladinho, legal. Meu Deus. Tá bom. Chegando de tarde lá, vai descarregar só o outro. Hoje é quarto, mas descarregamos a manhã desse cara. Ó, o doido, o doido. Sem pressão, doido. Sem pressão, doido. É, ó. Aqui, ó, o patateiro do lado, né. É carro de lado, é de lado. Meu Deus. Olha aí. Esse não é uma dança de trem, não é? Ai, não entrou, não entrou. O seu burro era para te passar uma dança. Agora não tem pressão para passar o bitrem? Ai, vai falar que entrei, não me fecha. Ai, é bacana. Não, entrou ele agora. Não tem o que fazer. 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 Ai, 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 ai. Olha mais carro nessa estrada aqui, meu Deus. Meu Deus. Eu vou chorar, cara. Isso é louco. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tô muito raiva. Fala bora com isso. Filinha, filinha, serrinha dos noventa, sei lá o que deu. Lembro tudo. Tô errado agora. Quer ver se fazer aqui, ó, viada. Ai, ó, tem uma caixa de amandir, viada, amandita, amandita. Você, você vem sempre aqui? Fica fazendo merda. Vai, aquela coisa alada toda, ah, beleza. Ai, essa é a cena, hein? Fica fazendo merda. Fica fazendo merda. Fica fazendo merda. Ai, que moinho! Fica fazendo merda. Fica fazendo merda, processing. Fica fazendo merda, assim, fica fazendo merda. Fica fazendo merda. Estão todos loucos! Vamos todos presos! É né, que assim o Madonna fica brava! Os guris são ruim, pai! Eu vou me separar deles! Pá, fila na serra, olha! Ei! Meu Deus! Só tá cedo ainda, 8 horas, pá! Ai, tô no pescoço! Agora deixa eu voltar! Vamos tudo presos nós aqui hoje! O Yuri não quer ser... Ah, gente, peraí, velho! Ó, pra nada não segura, né? O Yuri não é gente? Ó! Ô! Ele beija homens! Ele beija homens! Ele beija homens!